Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês a nossa última aula de redação, tá bom? Então vamos lá. Nessa unidade nós vimos o texto de opinião, tá? Esse texto é um texto muito importante, porque é o tipo de texto que mais cai em prova, tá? Num concurso a gente vê que é um texto muito pedido. A gente vai fazer uma prova e a maioria do tipo de texto que cai é o texto de opinião, tá? Então a gente viu que esse texto de opinião tem como objetivo opinar sobre um assunto socialmente relevante, de modo a convencer os leitores do seu ponto de vista. Então o escritor desse tipo de texto, ele sempre vai defender um ponto de vista, ele vai se colocar a favor ou contra determinado tema que venha a ser discutido. Então as pessoas dessa forma, elas vão defender o seu ponto de vista até o final, tá? Se colocando ou a favor ou contra, por exemplo, eu tenho um texto que está falando da questão da redução da maioridade penal. Então a pessoa geralmente, ou ela vai se colocar a favor para reduzir essa menoridade penal ou contra, tá? E a gente viu que não, eu não posso apenas falar, sou contra e pronto. Não é assim, né? Nós temos que ter argumentos para sustentar esse ponto de vista, tá? Então a gente consegue dados estatísticos, exemplificações, até com textos motivadores das próprias provas, tá? Então a gente sabe também que esse tipo de texto, ele tem uma característica, uma estrutura, tá? Eu tenho título, eu tenho a introdução, eu tenho desenvolvimento, onde eu vou apresentar os argumentos que vão sustentar a minha opinião e eu tenho a conclusão, tá? Então o texto de opinião é um gênero textual que tem por objetivo apresentar a opinião do autor do texto sobre um assunto socialmente relevante, tá? De modo a convencer os leitores do seu ponto de vista. Para isso são empregados argumentos, tá? Então vamos lá. Lá na última página tem um texto, tá? De opinião. Então... Deixa eu ver se eu consegui por aqui. A gente vai lá para o finalzinho. É justamente aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ter um texto falando a respeito desse textinho aqui, ó. Nós vimos nas páginas 158 e 159 um texto de opinião, onde o autor defende como uma alternativa viável o uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades. Agora nós vamos ler o trecho de reportagem a seguir, que trata sobre os desafios do uso da bicicleta no Brasil, tá? Isenção de impostos aumentaria a venda de bicicleta em até 3,5 milhões por ano e estimularia seu uso como meio de transporte. Mas até que ponto nossas cidades são preparadas para receber mais bikes e levar a sério o ciclismo urbano? Em 18 de março, ativistas da rede de bicicleta para todos entraram no Senado carregando 70 mil assinaturas que pedem isenção de impostos para as bikes. Ideias que esperam ser aprovadas até o final de junho. A campanha que mobiliza mais de 200 grupos acendeu um debate político no qual o ciclismo tem sido algumas vezes literalmente atropelado pelos automóveis. Nos últimos 10 anos, políticas que estimularam o uso de carros, como incentivos fiscais e facilitação de financiamento, ajudaram a quase dobrar a frota brasileira, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito. A isso seguiu-se aumento de congestionamentos em grandes cidades e de mortes em decorrência de acidentes. É apontado para fatos como esse, é apontando para fatos como esse, para necessidade de alternativas que os ativistas esperam abrir novos caminhos. Então aqui eu sigo com um questionamento. A bicicleta é um meio de transporte viável em grandes cidades? Vai funcionar? Não vai? Então eu vou deixar como proposta lá na folhinha sua opinião sobre esse tema. Agradeço pela atenção de vocês aí durante o nosso ano. Conto com a presença de vocês ano que vem lá na escola, ok? Em breve estaremos juntos. Tchau, tchau. Obrigada.